Meus amigos, hoje estamos aqui porque eu basicamente fiz uma loucura. Meu amigo Noob, caso vocês não conhecem o Tomate, eu estou ensinando ele a chegar no nível Pro aqui no Bloxfruits. E eu convido você a acompanhar eu nessa jornada, então já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque só quem deixa o like pega a Dragon na loja aleatória. E esse meu amigo Tomate estava aqui já faz um tempo no Segundo Mundo, eu fiquei muito mais tempo ainda esperando por ele. E eu estava sentindo que a gente estava precisando de uma emoção a mais. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um desafio com ele, onde basicamente a gente teria dois dias para pegar o level 1200. É um level assim que ainda não dá para terminar o Segundo Mar aqui, mas é um level que já vai ajudar bastante a gente, tanto para a questão de Ride, tanto para a questão de outras coisas. Então eu lancei esse desafio para ele, para ver se realmente ele consegue fazer isso. Obviamente que no meio desse desafio algumas coisas vão estar acontecendo, né? Porque vocês podem ver que eu já estou com outro estilo de luta, inclusive isso vai ser aí no canal. Talvez eu termine esse vídeo com outro estilo de luta, mas o meu objetivo nesse exato momento é conseguir os 1200 de maestria. Eu preciso muito ficar o mais forte possível, o mais rápido possível. Lembrando, eu infelizmente não tenho nenhuma Game Pass, maestria ou dobro de Money. E eu tenho algumas outras pendências para poder estar fazendo e eu preciso de Money. Isso é uma coisa que já me deixa um pouco triste, né? Porque eu quero muito resolver as coisas do Din Din, do Moneyzito aí. Outra coisa também que eu quero muito fazer, eu quero pegar 850. Porque se eu não me engano, quando eu pegar o level 850, tem uma missão que eu faço ali, que ela me dá bastante XP. Seria muito interessante se eu tivesse algum tipo de dobro de XP para estar utilizando, para poder terminar essa missão. Ou se bem que não, né? Porque o tempo que eu fico entre as missões, eu perderia, eu gastaria muito tempo. Então, não sei, né? Vamos ver aí como é que a gente vai fazer. Até porque eu estou upando num lugar que não é muito bom para mim, né? Porque aqui os personagens ainda estão no level 775. Só que o próximo lugar para eu poder upar também é pior do que aqui. Então, não compensa eu ir lá. Porque, para mostrar para vocês, o próximo lugar que seria para mim upar seria com esses caras aqui, ó. Como é que é o nome deles? Os funcionários da fábrica. Até porque, para eu sair daqui, eu acho que eu preciso estar no level 875. Sendo que o boss, que é o Jeremy, ele está basicamente... O Bellamy, como é que é? O Jeremy, está Jeremy aqui. Beleza, 850. Então, assim, né? Já começa a complicar a situação porque, pelo menos para derrotar o boss ali, a gente tem que estar no level 850. E é claro que eu vou pegar essa missão para poder estar fazendo ali. Eu não sou bobo, não sou nada. Então, a gente já vai resolver essa história aí do... Eita, cadê o cara? Meu Deus, tinha desaparecido. Então, eu tenho um grande objetivo, um grande pequeno objetivo, né? Farmar o máximo possível e o mais rápido possível para conseguir esses levels aí. Então, mano, se eu perder, eu vou ter que pagar uma prenda, mas é óbvio que isso não vai acontecer. Porque, mano, quem sabe quando o Joãozinho ativa o modo Try Hard para upar, ninguém segura. Mano, aqui está basicamente o cara mais veloz na upação do Blocks Fruits. Eu vou provar para vocês isso logo no futuro. Então, ó, o papai já está insano aqui, ó. Já tome. Aqui a gente não perde tempo, não. Então, rapaziada, vou continuar aqui com o meu Dragon Brief. Vamos ver quanto de money eu vou juntar, né? Até porque eu estou pensante aí se eu faço uma parada ou não. Vamos ver. Dependendo de como for esse desafio aqui, como é que for as coisas, eu vou pegar esse meu negócio aí que eu preciso. Enfim, mano. Nossa, os caras estão tão longe. Hoje, eu não gostei de ter ido por esse caminho, não. Tipo, acho que eu perco mais tempo, porque eu tenho que dar a volta tudo aqui. Bom, level 1.200, aí vamos nós. Agora que eu peguei level 850, eu vou poder provar se a minha teoria é verdade, se é realmente level 850. Eu não quis nem confirmar na própria wiki do Blocks Fruits, né? Que é para a gente ter um gostinho a mais. E, bom, eu estou chegando aqui agora e para poder fazer essa missão, a gente precisa falar aqui com o Bartilo. Ele vai liberar para a gente poder fazer algumas coisas. Eles estão invadindo a cidade. derrotar 50 piratas de cisne. Raio de cisne. Quanto de XP a gente vai ganhar? 35 milhões. É bem interessante e vai demorar um pouco. Ah, e para que você não saiba qual que é os piratas de cisne, basicamente é quem eu estava derrotando, tá bom? E agora que só falta um, a gente vai terminar de fazer essa missão. Eu não lembro se essa missão era a missão do Coliseu, né, mano? Ah, na verdade está faltando dois. Um está faltando agora e pronto, mano. Missão concluída. 851, 852, 853. Cara, bom demais. Três levels aí na fachola, né, mano? Agora eu quero ir aqui direto para o café, porque a gente pode continuar fazendo as missões com o Bartolomeu ali. Acho que é Bartolomeu, né, mano? Acho que é. Aí eu estou falando o nome do cara errado. A gente já conseguiu até 364 mil de Berlim. Bom demais, mano. Vamos lá, deixa eu falar. Ah, o Bartilo. É isso, vamos lá. Ótimo trabalho. Agora falta o líder. Encontra o usuário das molas. Tá, beleza. Aqui ele só mandou. Ele não deu nenhuma missão para mim. Então, tipo assim, eu derrotando agora o Jeremy vai dar tudo certo. Só que eu, como sou uma pessoa que não sou boba nem nada, eu vou aproveitar aqui que tem uma missão, né, para ele que vai me dar uma grana. Além de me dar uma grana, vai me dar um XP. E eu vou aproveitar para, né, vocês já estão ligados, farmar aquele XPzinho, aquele belezinho deles, ó. Vou ganhar 25 mil com 16 milhões. Cara, eu basicamente vou quase upar alguns levels e além de ganhar uma maestria, né, mano? Bom demais. Então, eu já estou subindo aqui, porque o Jeremy, para quem não sabe, ele fica bem aqui em cima. Ah, rapaz, né, cara? Não, né? Ah, tá, eu ia falar o homem, não. Não quis aparecer, não? Beleza. Mano, isso aqui vai ser igual tirar doce de criança, tá ligado? Ou, na verdade, acho que tirar doce da criança vai ser mais difícil, né? Porque é isso aqui. Acho que ele nem vai me bater. Na real, ele me deu um hit ali, né? Toma. Receba! Receba! Toma! Nossa, não adianta nem usar habilidade. Ah, acabou com o meu hit, mano. Ah, você venceu! Ah, bem, eu fui capturado pelos piratas do Sisney, mas acabei me tornando o diretor do Coliseu. É, eu tenho manipulado os eventos para que meus lutadores sempre ganhem. É, quando encontrar o Mestre Sisney, diga-lhe que fracassei com ele. Tá, é isso. Pegamos aqui a missão, derrotamos o Jeremy, tudo do certo, como tem que ser. E agora o que nos resta é continuar o plano, né? Não tem muito pra onde correr. Tá lá, meus amigos. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, moleque. Falta só mais um levelzinho pra quê? Vocês já sabem, né, mano? Pegar aí o nosso queridíssimo level 1200. E eu vou fazer o quê? Vou derrotar, mano, Smoke, né, meu parceiro? A gente tem que derrotar aí o parceirão. Mas, ó, uma coisa que é engraçada, a gente começou esse vídeo com um estilo de luta, passando pra outro, e agora eu já tô no Super Human. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês a questão que eu tinha, né? É, né? E, bom, mano, o negócio é o seguinte, vamos lá. Level 1500 aí, né? Calma aí, que eu tô muito ansioso, né, mano? Mas 1200... Cara, vamos derrotar aqui de boa. Olha isso aqui, não dá nem graça. E meu parceiro... Meu parceiro... 1200! Esquece! Sabe como o pai tá? Sabe como o pai tá? Lindo! Lindo, porque eu sou lindo, entendeu? Não, brincadeira. Eu também exagerei um pouquinho, assim, né? Mas, mano... Desafio concluído, né? Eu tinha combinado com, mano... Né? É... Tomato pra pegar o level 1200. Eu separei aqui tudo bonitinho, né? Coloquei metade e metade pra poder ficar top, né, mano? E, cara... É... Desafio concluído, né? É... Por minha parte, eu não sei pela parte dele, né? É... Eu não sei. A gente vai ver amanhã. Vamos ver, né? Porque... Hoje... Hoje é o último dia. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque hoje é o último... Não, pera aí. Amanhã... Amanhã é o dia... Ah, já tô perdido, já. Já tô perdido, já tô louco. Porque, mano... Foram algumas horinhas aqui o pano. Mas vocês estão ligados, né? O pai é o hype. O pai é a velocidade da luz, entendeu? Já era. O papai aqui é a velocidade total, mano. Deu tudo certo, né? Não tenho nem o que reclamar, nem o que questionar. E, mano, é isso. Obrigado a todo mundo que me acompanhou nessa jornada, que acreditou no meu sonho e que não desistiu. Eu vou até upar mais um pouquinho aqui, porque, mano, eu sou ousado, entendeu? Eu não paro. Limites não existem, entendeu? Nós estamos... Opa. Não, não. Eu não preciso mais nem fazer essa missão. Eu posso ir já pro Pirata de Lava, que é a próxima aqui, pra ganhar mais XPzinho, pra ficar lindo, sorto no azeite. E, mano, foi legal fazer esse negócio de upar. Conforme a gente tá passando, a gente tá quase chegando mais perto do level máximo, né? O level máximo... Nossa, mano, a gente derrota muito fácil. Mas o level máximo é 2300. Então, particularmente, tá faltando só, né? Um cardinho aí, né? Mas esse cardinho também é importante, né? A gente não pode desistir. Porque, querendo ou não, até o level... Que level mesmo? O level 2300 falta uma grande parte, né? Pra poder sair desse... Daqui falta pouco. Teoricamente, falta pouco. A gente vai sair aqui dos Lava Pirates, né? Aí, daqui, a gente vai lá pra dentro do barco. De dentro do barco, a gente vai sair e a gente vai lá pro ICDM. Do ICDM, a gente vai pra ilha do Tid. Então, teoria, faltam só essa ilha. Contando com essa ilha, faltam mais quatro, né? Mas, sem contar ela, fica faltando só mais algumas aí. Então, tipo assim, falta pouquíssimo. A gente tá praticamente com um pé no terceiro mar. Falta bem pouquinho. Eu não lembro se tem que fazer alguma missão, alguma coisa. Eu acredito que não. Não lembro exatamente se precisava ou se não precisava. Aqui, provavelmente, deve contar. Mas eu acho que não. Faz tanto tempo que eu não vou pro terceiro mar que eu mal lembro como é que vai, mano. Mas a gente vai resolver isso aí. Vai fazer o negócio dar certo. E, mano, tô bem feliz por ter pegado, né? Tô até level 1203, né? A gente pode agora dar uma sossegadinha porque papai upou pra caramba. Foi complicado. Foi difícil. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E, família, eu queria agradecer muito a quem acreditou no papai. Quem não desistiu. Quem falou, mano, o João vai conseguir. Esquece. Tamo junto. Deixa o likeão. Até a próxima. E tchau. Out.